Salve, salve, rapaziada! Mais um jogo de Victoria 3 e hoje a gente vai dar sequência aqui em alguns dos registros do diário e acompanhando eles. E também vendo nossa economia, como que tá andando aqui, né? O setor de obras. E vamos fazer uma guerrinha aqui, sim. Vamos ver quanto que tá essa guerra aqui. Quanto que fica pra fazer transformar em fantoche a nova granada? 29 de 18 da Venezuela, 18 do Equador. Se por acaso algum desses entrarem junto na guerra, a gente pode ter alguma sorte aí. E beleza. Devolver estado. Entendi. Eu acho que vou fazer uma guerra daqui a pouco, hein? Deixar descer mais um pouquinho aí, mas pro meio de episódio a gente faz. Cara, e se a gente mudar primeiro o setor de obras aqui e ver o que acontece? Uma vez que o investimento coletivo já deu um up ali. Vamos ver o que acontece? Vamos ver o que acontece? O que a gente precisa? Mais vidro, menos ferro. Mais aço, né? Então o ferro vai acabar virando aço. Vamos tentar ver o que acontece aqui. A nossa fila de obras. Então agora a gente tem mais filas aqui dando em paralelo. Dobrou de tamanho. Número meio diabólico aqui. Mas vamos ver o que vai acontecer. Ficou muito negativo pra gente também. Mas a gente consegue balancear a economia. Tem que identificar aqui os aços. Então tá precisando muito de aço. Na indústria siderúrgica. E ela mesmo que a gente já vai... Ovoar. Muito na Pensilvânia. Pode fazer aí. Vai faltar infraestrutura. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Mais dois ali. Mais quatro aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Vai faltar ferrovia na Pensilvânia. Vamos colocar já. Vai ficar vários pra não ter erro. Vai lá rodando aí. Mercado. Tô faltando vidro agora. Vidro. É uma das necessidades. Vamos pôr fábrica de vidro também. Fábrica de vidro. Já tem umas partes sendo feitas aqui em algum lugar. Fábrica de vidro. Fábrica de vidro. Alimentícia. Mas tinha fábrica de sintético. Eu preciso de sintético primeiro. E depois fazer as fábrica de vidro. Depois fazer as fábricas de vidro. Várias aqui. Georgia. Já vamos fazer mais. Porque vai precisar de muito vidro. Fazer mais uma aqui na Pensilvânia mesmo. Neohair já tem bastante. E mais um aqui no Mississipi. Bom, a fila já tá grande. Tem 108 na fila de obras. Agora é só deixar fazer todas elas, vou fazer essas fábricas de sintético primeiro, passar na frente, pôr a ferrovia, sacar umas duas pelo menos, usina siderúrgica, jogar pra cima. Beleza, vai fazendo aí. Então sintéticos vai começar a produzir bastante tintura, e aí a gente começa a produzir mais vidro também. Vem aqui alguma fábrica de vidro na Pensilvânia, pra entender como que tá a economia ó, pintura tá caro, vidro tá caro, ele ainda dá um lucro semanal. E é isso, expansão da indústria petrolífera. Vamos ver onde que a gente tava construindo ela na Flórida. Tá faltando gente, porque tá muito, tem muito petróleo sobrando. Então eu posso redimensionar, mas eu não quero redimensionar né. Eu posso redimensionar as estações baleieiras. Pra ter mais petróleo. Então isso é legal. É uma forma de motivar que a plataforma petrolífera receba mais, porque agora eu diminuo a oferta de petróleo e isso aumenta o preço do produto, aumenta a contratação. Perfeito. Então deixa aí, vou conseguir mais um desse aí. Bom, vamos lá. Vamos fazer uma guerra aí, entender o que que dá pra gente fazer. transformar em fantoche. Então se eu fizer uma guerra com Nova Granada, nove países vão querer diminuir relações comigo. Tá tranquilo. Relações deterioradas entre vários. Se for com a Nova Venezuela mesma coisa. Se for com o Equador um pouquinho menos. com o Brasil deve ser um pouquinho mais. Muito mais. E com o Paraguai um pouquinho também. Três países. Coisa rápida. Bom, beleza. Vamos pegar aqui o Nova Granada. Eu quero construir o canal do Panamá. Então vamos atacar eles. Vamos ver se ninguém entra no lado deles aí. Pra querer bater na Rússia, né? E já vamos levar a gente aqui pro front. Então tem dois frontes. Vamos mobilizar pra cá. Vamos mobilizar o outro pra cá. Vamos mobilizar o outro pra cá. E esse aqui, vamos mobilizar pra cá também. Pra cá. Vamos ver se mais algum país entra aqui. Tomara que uma Venezuela da vida entre. Podia entrar, né? E aí a gente afantochava eles também. Ações de guerra, como sempre. E conquistar o Panamá. Na verdade, o Panamá já é um... Uma das conquistas que eu terei, né? Possivelmente. Bom... Escandinávia entrou na briga. O que dá pra fazer com a Escandinávia aqui? Ação de guerra. Devogar reivindicação. Não tem nenhuma que eu queira. Devolver estado. Devolver o Panamá. Devolver o Panamá. Era o Panamá pra mim, hein? Era isso que eu precisava fazer. Libertar país. Não tem nada. Libertar Amazônia. Caraca, que loucura. Beleza. Vou deixar com o primário aqui. Porque se eles recuarem, pelo menos eu tenho... A certeza que vai acontecer. Os ricos depósitos da Dakota do Sul foram esgotados. Que pena. Não podemos deixá-los partir. Não podemos deixá-los partir. Deixa a galera radicalizar aí. Pouca gente. 9.10. De lealistas. O governo tá andando bem ainda. Apesar de... Tá bem na merda aqui. Beleza. A branca tá querendo brincar também. Tomara que não entre. Bom, todo mundo já no front. Aqui também. Aqui viajando uma galera. Escandinávia. Desbloqueou algumas coisas pra gente fazer. Elástico pra fábrica têxtil. Ciclista mensageiro pra centro de conscrição. Elástico. Elástico produz mais roupas luxuosas. Só que eu também vou precisar de seda. Eu ainda não tenho elas. Bom, bom demais. Vamos ver se tem borracha em algum lugar. Ainda não tem né. Recursos, plantações de borracha, agricultura... Também não. Então ainda não tem borracha sendo produzida. Mas eu posso produzir. Também não. Eu tenho que ir a partir da... Dos recursos. E eu não tenho em lugar nenhum. Que beleza. Bom, vamos lá. Vamos ver o que tá rolando aqui. Fábrica de vidro. Então a gente deve tá normalizando já um pouco. De... Fábricas. Vamos dar o play. Fábrica de vidro vai produzir muita. E aí depois a gente vai pra... Usina siderúrgica. Que vai fazer mais um monte. Já tá na segunda fila já. Muito bom. Esgotaram ouro na Califórnia. Recursos. Vamos ver como que tá a guerra aqui. Só a Escandinávia mesmo. Então vamos bater neles. E... Dominar. Nova Granada. Enquanto não recuaram né. Baixa acesso ao mercado. Dois batalhões na reserva. De onde que seriam esses batalhões? QG do Brasil. Que é o quartel aqui de baixo. Poderia ter um general aí embaixo também. Beleza. Vamos lá. Partiu pra guerra. O escravo de Robert Lee fugiu. E esse Robert Lee aqui é um cara que deveria... Ser preso. Não tem como suprimir ele não. A terra liberta. Não. Pra sindicato. Elite intelectual. Isso aí. Labradores do Sul. Labradores do Sul. Um pouquinho de... Beleza. Cara que é difícil. 100%. 100% saúde do personagem. Caraca. Beleza. Vamos ver como que tá a guerra. Ganhando uma batalha. Ganhando a outra. Um pouquinho de dificuldade. Vamos ver aqui se a gente consegue melhorar pra ciclistas. A gente precisa de borracha. A gente não tem borracha no mercado. Portilharia de fragmentação. Munição. A gente não tá precisando com um centro de conscrição né. Não tem porque. A gente vai precisar de borracha logo logo. Aqui é açúcar. Borracha nem aparece na lista aqui. Mas vai ser uma grande necessidade né. Vamos colocar os madeireiros. Transporte. Tá precisando muito transporte. E construir ferrovia. Construir ferrovia e automotivas. Bom. Construir mais um pouquinho aqui. Ou já tá construindo na verdade. Acho que eu já vou colocar mais algumas. Na fila. Uma amiga que a situação vai aparecer pelo destino. Vou mostrar uma pesos pra recorrer. é porque não tem mão de obra suficiente e aqui tá grande ainda, pra Silvani, indústria automativa vou precisar de mais um pouco, então já vou fazer mais uns 15 aqui, fábrica de vidro não, recursos, campo madeireiro, vai precisar, então vou pôr uns 5 aqui mais 4 no Uruguai, será que o Uruguai suporta tudo isso? Pô, tem bastante gente, tá sim madeireira é bom, plataforma petrolífera e tem uns quartéis aqui ainda a situação crescendo vamos fazer mais coisa aqui né fumo e café e os quartéis a estrutura ainda tá boa lá guerra, vou dar uma olhadinha aqui nos frontes nós ponte 1 ganhou todos ponte 2 ganhou ganhou de boa até ganhou mais uma aí a gente vai começar invadir o terreno né beleza ver o que tem de tanto aqui obra de produção não utilizada acabou o investimento coletivo acabou o investimento coletivo por isso que tá bastante negativo por isso que tá bastante negativo por que obras de produção não utilizada tá entendi realmente tem muito então a obra privada vai ocupar mais né então beleza a gente vê que tá sobrando muita grana aqui a gente volta não sei o impacto que daria voltar né pode não ser tão positivo vai precisar de borracha em algum lugar em alguma hora mas não temos borracha não adianta não tem porque não dá agora capital aberto vamos começar a fazer mais alguns de capital aberto aqui mais um pouquinho de capitalista aí pádica de sintético com isso a gente tem um dos os desafios aqui as guerras de fronteira vou tirar esse pode deixar por enquanto o canal do panamá veículo aéreo não vou fazer já o novo colosso também não vou fazer já fronteira de órigo essa aqui tem que ficar fixada é uma que a gente vai olhar né e urbanizar o país isso daqui vai automático beleza decisão não tem nenhum não vou fazer isso por enquanto tô bem negativo aqui tô perdendo um pouco de imposto vou deixar construindo uma administração do governo a mais 6 65 né então 6 2 18 5 1 2 3 4 distrito de columbia é ruim colocar em outras aqui beleza robert pretende viajar por todo o estado do distrito da columbia fazer campanha para 30 de gente e aí vamos diminuir aqui vamos de leve então tá demorando um pouquinho mas tá indo e aí e aí o estado e aí o capital com dinamarca então é aqui no meio então é para lá que eu as tropas estão indo por isso que ele vai acessando até lá para chegar no estado capital e conseguir passar de menos zero né os seguintes objetivos foram escandinávia vazua já e aí e aí e aqui colocar um ação diplomática e designar objetivo estratégico aqui ó esse é o objetivo e a gente vai e seus próprios estados ou estado em um teatro de guerra inimigo quando o general estiver avançando em um front no qual o teatro de guerra inimigo contém um objetivo estratégico será mais provável que ele avance em direção a esse objetivo então é isso que a gente está fazendo muitos povos germânicos começaram a migrar do país Prússia para Oklahoma e estados adjacentes cor de bola dá para a gente ver a migração aqui dos países então tem muita gente migrando para os Estados Unidos e para os fantoches meus e muita gente saindo lá da mina da nossa todo lugar ali está feia a situação então vem bastante gente para cá mesmo 6 140 de PIB os partidos especialmente partidos progressistas estão com dificuldades para levantar fundo para todas as necessidades da campanha forças armadas podemos ceder algum dinheiro para o partido todos os partidos podem receber financiamento básico nessas eleições o partido deveria fazer campanha se não consegue bancá-la nos 10% para o partido progressista não é isso aí então a gente vai ter eleição o partido democrático vai ganhar mais uma vez possivelmente mas o partido socialista está na cola ali o partido em interessante e sindicatos bom chegou na o estado capital então agora é devastar tudo aí para conquistar um front aqui um front aqui e um front aqui e outro aqui Então vamos ver se dá para distribuir para esse front, assim a gente ganha mais rápido. São 4 fronts, 1, 2, 3, 4, 5 fronts. Mais um agora que surgiu. Bem rapidinho, o partido democrático ganhou mesmo. Vamos ver se dá para a gente reformar o governo. Vou ter que reformar, colocando o sindicato. Dá para a gente... Vamos por sindicato, porque dá para a gente passar a escravidão venida agora. No próximo episódio a gente roda aí para ver como vai ser, se vai ter guerra civil ou não. Pestejem, a festa nunca acabará. O uso da força extrema está se tornando cada vez mais comum. Entre os oficiais da polícia em Ohio, a classe trabalhadora e pessoas socialmente conscientes estão protestando contra a instituição policial. Então, o uso da força é justificado, não podemos tolerar esse movimento. Mudo nível de investimento de instituição, aplicação da lei. Bom, vamos dar apoio para esses caras aí. Desbloqueou o socialismo, república conciliar, tributação gradual, mais 192k e partido comunista. Que beleza. Acabou a guerra, dominamos. Nova granada é nossa. Panamá também. Agora a gente consegue construir o canal do Panamá. e é esse daqui. Então, vamos fazer ele já. O que que ele dá de 311 semanas, que bacana. Dá mais 100 de prestígio. Beleza. Não é grande coisa, mas permite passagem entre Mar do Caribe Ocidental e Mar do Caribe. Na área da América Central e na ascende urbanização por nível. Então, vamos fazer, né? Vamos ver como que sai isso daí. O que que acontece? Vamos ver a infraestrutura. Precisa de infra. Não. Bom, tem bastante gente aí. Show de bola. Vamos ver quanto tá de infâmia. 50. Super de boa. Dá um upzinho aí dos radicais da conquista. A cota do sul suporta mais plataformas petrolíferas. Show de bola. Posso declarar mais interesse. Isso é ótimo. Agora eu venho aqui na Áustria. Vamos dominar a Europa aí agora. Para um lugar de escravidão banida. Isso aqui é um das coisas que a gente vai fazer aí no próximo episódio. E por enquanto é isso, rapaziada. Valeu, tamo junto. Até mais.